Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundo, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. No programa de hoje abordaremos o tema do livro Guardião da Meia-Noite. E para falar sobre esse livro, estamos aqui recebendo o autor, que é uma assumidade em conhecimento, Rubens Saraceni. Bem, mas antes de falar com este nosso convidado especial, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envia um e-mail para enigmas.com.br Olá Rubens, seja bem-vindo ao programa Enigmas, gratidão pela sua presença, honra enorme estar contigo aqui. Obrigado. Rubens, o tema hoje, vamos falar dos best-sellers de Rubens Saraceni, que é uma assumidade que todo mundo já conhece. O Cavaleiro da Estrela Guia. Conta um pouco sobre este livro aqui, Rubens. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite de vir aqui, essa oportunidade de falar com esse público vosso. Muita alegria para mim, tá? Eu agradeço também a Cátia pelo convite. Falar um pouco do Cavaleiro da Estrela Guia, o Cavaleiro da Estrela Guia. Esse livro foi o primeiro livro que eu psicografei. Ele foi o começo de toda uma obra que se estendeu por dezenas e dezenas de livros posteriormente, e escrito de uma sequência. Acabava um, vinha outro, acabava outro, acabinha outro. Sempre histórias diferentes para comprovar que a psicografia é um dom, ela acontece na hora certa. E quando ela veio, eu já tinha 30 e poucos anos quando comecei. Olha que maravilha. Eu sei que o Guardião da Meia-Noite, gente, é um best-seller, né? Porque quem é que não leu Guardiões da Meia-Noite? Guardião da Meia-Noite, né? Eu, pelo menos, eu devorei ele em um dia, depois eu não conseguia dormir, Rubens. Porque ele é perturbador, porque faz a gente entrar em contato com as nossas sombras, né? Exatamente. Eu digo assim, tem uma série de livros que chamados, todos eles denominados Guardiões, que são histórias dadas pelas próprias entidades ao espírito responsável, por isso que é o pai Benedito de Aruanda, em que eles, ali, dando a sua biografia sucinta, é claro, sem muitos detalhes, mas eles fazem o meia-culpa, né? Eles, perante quem os lê, eles estão dizendo, olha, eu passei por isso, não repita. Com certeza. Porque isto poderá trazer para você também um karma muito difícil de ser superado, de ser transmutado. E o Guardião da Meia-Noite, ele é muito humano, é um personagem muito humano, ele é muito terra mesmo, é os erros que o ser humano comete, a partir do desequilíbrio do seu emocional, quando a emoção toma lugar da razão e, dali em diante, o ser é conduzido puramente pelo instinto, pela emoção, pelo seu negativismo íntimo, né? Pelas sombras. Pelas sombras. Quem são os Guardiões, dentro do seu conhecimento, Rubem? Olha, esse título Guardiões, o nome Guardião acompanha a humanidade, né? Se aplica a muitas situações, a muitas funções, mas, no caso aqui, os Guardiões, eles se aplicam a uma classe de Espíritos que trazem em si já uma grande evolução ou um longo período dentro desse nosso planeta e que são Espíritos dotados de determinados poderes íntimos que, quando colocados em ação, eles são capazes de realizar grandes obras ou grandes desgraças. No caso dele, o que levou à perdição dele foi que colocou todo o potencial dele direcionado numa obsessão. Aí se perdeu, né? Hoje ele já busca o resgate, já... Mas ainda tem muito chão. Tem muito chão, né, Rubem? Os Guardiões dentro da Umbanda, que eu sei que você é um mestre da Umbanda também, eles são Exus. Eu gostaria que você desmistificasse um pouco isso, porque as pessoas acham que os Exus são sempre negativos. Veja, o termo Guardião, ele se aplica tanto aos Espíritos que atuam na esquerda quanto na direita. Correto. Só que na direita, está esses Guardiões de Mistério, porque o Guardião, para o público que nos assiste saber por que o termo Guardião é aquele que guarda no seu íntimo um mistério divino. E que quando ele entra em ação, esse mistério flui através dele. Correto. Ele é o canal por onde flui esse mistério. Então não significa que o mistério está atuando o tempo todo, mas na hora que se faz necessário, o Espírito ativa em si o mistério e o mistério começa a realizar sua ação. Então por isso foi dado o nome de Guardião. Preto Velho define alguma coisa. Caboclo define alguma coisa. Correto. Exu define alguma coisa. Pombagira define alguma coisa. Mas Guardião ou Guardiã define tudo. Correto. Porque ele tanto pode ser Guardião de mistérios manifestados pelas linhas das esquerdas, quanto pode ser outro Guardião de mistérios manifestados pela linha da direita. Então o termo Guardião se aplica perfeito a um Caboclo, a um Preto Velho, a uma Pombagira, a um Exu, a uma entidade que atua na linha dos baianos, ou do boiadeiro, ou do marinheiro. Todos eles são Guardiões de mistérios, senão ele não conseguiria trabalhar. E o Rubem Saraceno é um Guardião de um mistério? Eu sou o que escreve sobre os Guardiões. Então ele é um Guardião dos Mistérios, né? Eu escrevo sobre eles. Então é um Guardião dos Mistérios, porque traz autoconhecimento puro para que haja bastante reflexão. É uma reflexão profunda em seus livros, né, Rubens? É, eu sou um beneficiário, porque quando eles passavam as histórias, eu era o primeiro a saber, né? Com certeza, é um Guardião dos Mistérios. Rubens, me fala uma coisa. O programa Enigmas, ele tem buscado desmistificar alguns assuntos, e nós trouxemos você, por todo o conhecimento que você traz, o Guardião, ele também atua como Exu? Ele atua na linha da esquerda como Exu. E o Exu, ele é negativo ou positivo? Ele é neutro. Neutro? Neutro. Ele não tem polaridade em si. Ele adquire a partir de quem o invoca. Aí está o que tem que ser desmistificado nas linhas. Ele não atua por si só, ele não tem livre iniciativa, não foi dado a ele a iniciativa. Eles são poderosos, são realizadores, tanto no positivo quanto no negativo, mas tem que ter um agente ativador. Correto. Se não tiver um agente ativador, uma entidade Exu não sai do ponto dele na natureza para vir atuar, não. Até o do médium, ele tem que ser ativado para atuar em benefício do médium, senão ele não se mexe. Aí o médium vai lá e ativa, ele atua em benefício. Agora, dizer assim, o Exu é mal ou é bom? Não, ele é neutro. Se nós entendermos essa neutralidade, aí então tudo se torna compreensível. Porque assim como tem algumas pessoas que vão até o ponto de força de uma entidade Exu, faz uma oferenda para trancar os caminhos de alguém, para fechar as portas, coisas assim, mas tem muita gente que vai pedir benefícios, coisas positivas e eles respondem. Essa é a função deles. Quer dizer que, então aí o problema é de quem pede, né? De quem pede. A responsabilidade é de quem vai até eles pedir. Eu acho que a lei está sendo perfeita. Ela dá o livre-arbítrio. Quer dar vazão ao seu negativo? Dê. Vai ter o retorno. Ação e reação. Ação e reação. Quer dar vazão ao seu positivo? Dê. Vai ter o retorno também, porque para toda ação boa há um retorno bom. Com certeza. E isso faz com que a maioria só faça pedidos positivos a essas entidades, auxiliando elas a resgatarem o seu karma, como diz o guardião. Ele diz no final do livro que ele foi convidado pelo grau de consciência que ele já tinha recuperado. ele já tinha condições de ter passado para o lado da direita. Isso nós estamos falando há 21 anos atrás quando eu psicografei. Hoje, muito mais, né? Ele recusou-se a passar para a direita naquele tempo. Por quê? Porque ele achou que ali ele poderia ser mais útil à lei devido ao campo vasto que ele tem para resgatar espírito, porque ele é um grande resgatador de espírito. Correto. Essa é a verdade. Ele, na esquerda, ele é um socorrista. Olha só, gente. Então, desmistificando a questão do Exu, que o Exu, ele não é negativo. Somos nós que somos os... Fazemos as escolhas entre o positivo e o negativo. Ele simplesmente vai atuar perante o nosso pedido. É isso que eu entendo? Exatamente. Eles não têm o livre-arbítrio e têm a obrigatoriedade de atender. Então, se uma pessoa vai até a linha dele lá, que é na meia-noite, em qualquer campo, faz uma invocação, não quer dizer que é esse personagem que vai responder. Alguém da hierarquia. Correto. E faz um pedido positivo, imediatamente ele... Aquela entidade que responde ao que está invocando, imediatamente ele ativa o mistério dele e começa a ajudar alguém. Mas se daí a pouco vier alguém e fizer um pedido negativo, ele também vai ativar o mistério dele de forma negativa para travar a vida de alguém. Ele é ambíguo por causa disso. É discutível por causa disso. Tirando isto, é uma entidade de espírito igual a qualquer outra. Olha, gente, então, essa é a lei. O bem faz bem, o mal faz mal. E quando você pede, você tem que saber o que pede. Agora, fique com o Kati H e vamos para um rápido intervalo. e voltamos aqui com o meu mestre. Tenho honra, a grande honra de apresentá-los a você aqui nessa entrevista gostosa. Rubens, prazer imenso. E saibam que eu estou muito emocionada e peço desculpas, porque com certeza hoje é meu presente e estou muito feliz. Eu precisava dar esse depoimento, porque dificilmente eu falo alguma coisa. Rubens, eu quero te falar uma coisa. Quando nós lemos esses livros, nós temos uma percepção dos nossos lados, né? E as pessoas têm muito medo da morte. Quando ele se depara diante da putrefação, que é aquele estado que nós passamos no cemitério e tal, como que você sentiu ao escrever sobre isto? Bom, pra mim, que estava psicografando e devo ressaltar isso, quando a gente psicografa, não sei explicar direito como acontece isso, mas dá a impressão que a gente está no meio da cena, tá? Tá. Não está visualizando, não está vendo, mas está sentindo. Então, foi algo assim que quando eu estava psicografando, mexeu com o meu íntimo, devido à descrição nua e crua do sofrimento do espírito, devido a toda a sua queda. sua regressão consciencial e ele já não está mais encarnado e sentir-se no corpo e sentir o corpo sendo carcomido ali por larvas astrais, no espírito e por vermes mesmo no plano material. E eu já tive relatos de vários espíritos que o sofrimento é terrível, mas é em função dos erros cometidos aqui no plano material. Sim. Então, escrever sobre isso aí foi um pouco chocante. E, geralmente, os espíritos, eles passam por esse estágio, só alguns se recordam, o que a maioria dos guardiões informam? Veja, eu tenho vários títulos de guardiões, cada um com uma história muito forte, muito esclarecedora, todas elas envolvendo um pouco os mistérios divinos dos quais eles são manifestadores. E, nesse caso do guardião da meia-noite, após ele não sabia, que ele não tinha consciência de que já tinha desencarnado e achava que estava enterrando ele vivo, querendo matar ele. e ele já estava morto. Ele já estava morto. E ele não percebeu que ele já estava morto, estava a falta de consciência sobre si, né? E tem outros que têm também as suas passagens que os levam a lugares no plano astral terríveis. O guardião das sete portas, eu lembro parte do personagem que ele foi parar em um lugar que ele estava em cima de uma pedra e em volta daquela pedra enorme fechado de serpentes querendo picá-lo. E ele ali não podia sair. Depois ele começou a reconhecer em cada uma daquelas serpentes espírito de pessoas que conviveram com ele em vida e que ele tinha levado àquele estado, né? É verdade. E por que sete portais? Nós ouvimos falar muito nas sete portas do céu, do paraíso, sete portas do inferno. das trevas. Esses são os portais de entrada para... do paraíso a gente vai colocar assim, são as entradas, as passagens para os planos positivos da criação. Certo. E os portais negativos, portais das trevas, porque ele é o guardião dos sete portais das trevas. Sim. As sete passagens para as sete faixas vibratórias negativas, ou seja, os sete infernos. Então, ele trazia em si, o personagem trazia, até que ele demorou para descobrir que ele trazia esse mistério em si, aí quando ele descobriu tudo isso, aí ele assumiu e ele assumiu a sua condição de guardião de um mistério divino, que é aquele que recolhe os espíritos que regrediram aqui na matéria. A maioria dos seus livros conta o mistério de que cada um carrega. Aqui por ser meia-noite, aqui o portal, aqui a encruzilhada e muitos outros. Sim, eu tenho das sete cruzes, tem uma série aí. Então, vamos falar. O guardião da meia-noite, ele traz em si o mistério da passagem de um dia para o outro. O dos sete portais é a passagem de uma faixa vibratória ou de um plano para o outro. O das sete encruzilhado é a passagem de nível. Então, cada encruzilhado é o cruzamento de uma irradiação divina com uma faixa vibratória, é o nível. Enquanto esse abre as portas para recolher os que têm que ser recolhido ou liberar os que têm que ser liberados, a encruzilhada é quando o ser eleva-se de nível ou regride para um nível inferior. Aí ele sai de uma realidade e vai para outra. Aqui o ser pode estar sempre dentro da mesma realidade. Aqui não, na encruzilhada já é diferente. Cada encruzilhada é um nível diferente. E o guardião da meia-noite ele é justamente a passagem de um dia para o outro, de uma noite para outra ou de um estado para outro estado. Ele sustenta no caso na esquerda um orixá? Não, ele é sustentado por um orixá. Ele é sustentado. Primeiro ele é manifestador de algum mistério não revelado do orixá maior Exu. Certo. O mistério universal, não é? Por isso ele leva o nome de Exu da meia-noite. Certo. E agora, o mistério da meia-noite que é a passagem de um dia para o outro é uma regência. Essa regência é do orixá Omulu. Perfeito. Ele rege a passagem de um dia para o outro na meia-noite. Então, ele é um Exu que atua na irradiação de Omulu. Então, dizer, ele serve enquanto um espírito que teve uma regressão precisou retomar pela esquerda através do orixá Exu voltar à realidade espiritual humana, foi acolhido pelo orixá Omulu, ao qual ele serve. Perfeito. Então, nós temos que entender a relação desses guardiões com os orixás. Exu acolhe todos eles, os distingue com seus mistérios pessoais, divinos, perdão, que cada um desses Exus traz em si e não revela. Mas, eles vão se revelar através do orixá que os acolhe. O orixá que os acolhe, então, esse orixá é que distingue o guardião da meia-noite regido por Omulu, guardião da sete encruzilhada que é as passagens de níveis Obaluaê. Guardião das sete portas, dos sete portais também é por Obaluaê. Rubens, as pessoas acreditam que tudo é Exu, mas existem algumas questões ligadas a Eguns, Quiumbas, que não é a mesma coisa. Não. Sim. Isso nós temos que destacar. Exu é aquele que é graduado. Lei. Lei. Ele é graduado. Ele traz impresso no seu espírito um símbolo. Ele é como que é um grau. Ele tem grau. Agora, o Egun, traduzindo o Egun para o português, é espírito. Sem grau nenhum. É o espírito que desencarnou, é um Egun. E existe espírito que desencarnaram muito bem, seguem o seu caminho. Espírito que desencarnaram muito mal, voltam para os familiares pedir. É o típico caso explicado pela literatura espírita dos espíritos que vão até as suas famílias buscar ajuda. Esse é o Egun. Agora, o Quiumba, não. O Quiumba, ele já é um espírito que desencarnou. Eu brinco, no meu modo de brincar, eu falo a verdade. Já era sem vergonha aqui na matéria. Já era oportunista, espertalhão, mentiroso e um monte de outras coisas na matéria e tem, está cheio dessas pessoas aí. E quando ele desencarnou, ele passou por alguma situação, deu a volta por baixo, lá não dá a volta por cima, dá a volta por baixo e retorna à tona. Aí ele mistifica. O Quiumba, ele não tem compromisso com a lei. Ele é um espírito que é oportunista. Ele se encosta num familiar, num conhecido que ficou na matéria ou no desconhecido também. O que importa para ele é conseguir chegar à matéria e se aproximar e encostar em alguém. Porque é dali que ele aure a energia que ele precisa. Ele se alimenta. Se alimenta. E ele mistifica o máximo que ele pode para ele não ser retirado. Ele mente, ele fala que ele é o eixo da pessoa ou que é a pombagira quando é espírito feminino, às vezes não é. mas ele faz de conta que é. Até o dono verdadeiro aparecer ou ser descoberto aquela mistificação, leva tempo e tem que ser, o médium tem que ser paciente para lidar com essas coisas. Acredito. Bem, Rubens, só para a gente finalizar uma pergunta assim, muito direta. quantas obras? Olha, publicados, porque está condensado o Cavaleiro da Estrela Guia é 3 em 1, o Cavaleiro do Arco-Íris que tem 800 páginas é 4 em 1, o Guardião das Sete Portais aqui, ele era 2 em 1, era 2, era o Hachineí, depois o Guardião das Sete Portais juntou tudo. No total, dá 59, condensado em 54. Mas tem mais, né? Tem mais, tem, tem. Tem muitos livros ainda para serem publicados, é que eu diminui um pouquinho, teve ano de eu publicar 6 livros. Então agora eu diminui um pouco por uma orientação do próprio Pai Benedito, isso vai devagar porque a base já está semeada. Perfeito. Essa base já está servindo para muita gente se esclarecer ou esclarecer muitas situações que antes não tinha explicação. Agora os outros que vieram vão ser só complementares, mas já estão escritos já. Muito bom. Para as pessoas que querem conhecer o seu trabalho, por favor, o contato lá do colégio. Ah, nós temos uma página, né? www.colegiodeumbanda.com.br Que é o site que nós colocamos as nossas coisas lá. Para contato, é o e-mail, contato, arroba, colegiodeumbanda.com.br Perfeito. Bem, nós vamos para o rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente, infelizmente mesmo, nosso programa acabou. De fato, Cris. Mas, no próximo programa, novos convidados, novos entrevistados. Muitíssimo obrigado, Rubens. Satisfação. Rubens, gratidão, satisfação enorme. Gratidão, muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui. Que o nosso Pai Oxalá abençoe vocês. Muita luz, muita paz, muito amor, muita prosperidade na vossa vida. Até o próximo Enigma, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto